Fala galera, aqui é o Amante e sendo vindos a mais react de Animal Vault Battle Simulator E hoje o super soco que dá direto nas TNTs e nos espinhos E esse é um super desafio lotado de armadilhas, bora lá! Seguinte, começando com o Alossauro e esse outro gigantesco aí que já se lascaram na primeira armadilha Que é uma armadilha giratória que chega o espinhão e acaba com o Dino Dino Seguinte, próximos desafiantes temos gorilões, o gorilão do arpão, o gorilão do marretão e o gorilão rei galera, o King Kong Todos eliminados? Todos eliminados pela primeira armadilha Não, olha lá, chegou, explodiu tudo mas já estava eliminado, já tinha perdido o desafio Galera, o super alce modificado que gera mega explosão, eliminado Agora temos o Robin, passou e o Bob Bob, Bob Bob levou no nariz e foi eliminado O Robin tá sortudo, vai passar pelo soco ou vai levar levando o soco E se explodiu todo, virou pedacinhos Cabritão, tigre, búfalo, búfalo africano Tá, o tigre se lascou, temos o urso polar lá atrás O cabritão levou um socão e ficou nos espinhos O búfalo asiático conseguiu pular, passou pela esteira e chegou no alvo final que é o Cid da Era do Gelo Galera, incrivelmente ele acionou a armadilha e eliminou o Cid Vitória do búfalo africano, que isso? Ó o Carnotauro, ó, ó as mãozinhas do Carnotauro galera E esse é o Carcharalododossauros que já tem uns bracinhos maiores Se lascaram Galera, eu tô percebendo que a armadilha mais difícil é essa primeira aí, ó Caraca, ela é muito difícil de passar Ó, o pirata se lascou O Tyr passou Daí se passa nela Olha, ele passou Vai conseguir, caraca, o Tyr vai conseguir, manos Mas calma, a missão não é tão fácil assim Ele pode desequilibrar e cair lá no oceano Mas conseguiu acionar e eliminar o Cid Quem vem aí é o tigre, hein galera Tigre indiano Ou será que não? Tigre indiano, vamos usar o nome dele de tigre indiano Temos a girafona E temos o Aquiles galera Que é só acertar o calcanhar dele Que ele é eliminado Passou pelo super socão E agora vai vencer Que louco, ele roubou Não pode, o cara nem precisou passar pela armadilha da roleta Pachycephalossauro levou no pescoço Anquilossauro levou no rabão E o herbívoro gordão se lascou bonito Quem vem aí temos o Batman, o Cartoon Dog E... Carneficina galera Batman se lascou, a Carneficina se lascou Galera, bora pro próximo desafio? Porque esse daqui já tivemos campeões Três campeões, né? E talvez o Cartoon Dog vai ser campeão Então antes de vocês enjoarem desse desafio Nós já vamos ver o Cartoon Dog ser triturado E bora pro próximo desafio! Esse é o mini desafio do pinguim e a lava E o super espeto automático galera Beleza, temos poucas coisas Temos uma lava, um espeto automático e um pinguim O que vai acontecer? Vai espetar a unidade E a unidade que passar o espeto e conseguir atingir o pinguizão Vence o desafio, bora lá Ó, Dino Dino Caraca, mas alguém vai vencer esse desafio manos? Pra mim ele é impossível Porque essa armadilha tá muito rápida Olha esse doidão E pelo jeito Esse espinho ele tem força infinita galera Ou seja Não tem como Ó Ah Morreu e levou o pinguim junto Até agora o amigão aqui é o que tá vencendo Era o Godzilla? Quem vem aí? Brachiosauro Foi com tudo Levou na barriga Foi pro céu E se arrebentou todo né galera? Que dó E foi pra lava Que vai virar assado O famoso O T-Rex Levou também Foi eliminado Caraca Difícil hein galera Dino Dino com armadura nas costas Travou tudo E se explodiu todo Galera, bora ver Eu quero ver os caras que se explodem galera Viram pedacinhos Super tigre branco do Alasca Se lascou Caiu pra fora E tá levando hein Super Dino Dino colorido Levou também E se lascou Galera Último Último desafiante A gente já vai pro próximo desafio Antes da galera enjoar Já veio o amigão Levou Ninguém venceu Bora pro próximo desafio Chegamos Chegamos no terceiro desafio E galera Eu confesso que esse é o mais massa de todos Então já deixa o like Se inscreve no canal Se você não é inscrito E comente aí embaixo nos comentários Portal secreto Porque esse é o desafio dos portais Que puxam as unidades E levam para outra dimensão E levam para outra dimensão Galera Olha lá Nossa e multiplica eles Oh louco Temos um boliche de unidades medievais Todos se lascaram hein Agora temos um tigre E um cabritão Foram Foram E vão ser teleportados Para Olha que legal mano Que mundo doidão Os dois passaram Vamos ver quem chega primeiro galera Nossa tem balistas ali Ah eu já vi esse desafio Manos O tigre se queimou todo E o cabritão virou espeto Quem vem aí O famoso Tirex Cabeçudo No primeiro não passou Ele é pesadão galera Eu acho que ele vai no último hein No segundo deu uma levantadinha O terceiro deu uma levantadona E no quarto Vai com tudo E foi No portal verde Bora ver Tirexão Saiu acelerando Caiu Igual um bestão Já se machucou Machucou a perninha Foi Ah vai levar né galera Levou na rabeta Deu um mortal E Perdeu o desafio Não chegou nem no começo Que dó Bob Bob Eu acho que vai no segundo Ele é muito Ele é muito pesado Pro primeiro Mas pro segundo Ele Vai Não foi E vai no terceiro E foi no terceiro Bora ver Dois Bob Bob Que vão enfrentar Um super espeto Os dois passaram Foram bem sortudos Caraca mano Que doido Tem um Tirex Com uma garra gigantesca Pegou só um dos Bob Bob E o outro Bob Bob Caraca que massa Esse desafio Gostei demais Esqueletão Vai no segundo Se quebrou todo Não vai levantar mais Levantou Foi pro desafio Vermelho Ah legal galera O vermelho é sempre esse daí Ó Ah é uma massa Que louco mano E aí do esqueleto Que vira um monte de pedacinho Muito bom Ó Boa lixe de esqueletos galera Espinossauro Não vai ser no um Não vai ser no dois Não vai ser no três Não vai ser no quatro Com certeza E perigoso nem o quarto Levantar ele hein Vai ser no quinto Que doido galera Vai ser no quinto Foi no verdão E o desafio vai ser Nossa Olha o tamanho desse espeto Mano Nossa O maior espeto do mundo E caiu na selva Do que? Das cobras? Só na selva mesmo Carinha do Roblox Foi no primeiro Não foi Vai no segundo Foi com tudo No segundo E vai pro desafio Do boliche Ah não é do boliche não Agora mudou galera Caiu de cabeça Levantou Ele podia chegar no final né Vai chegar no final amigão Roleta Passou pela roleta E agora não tem como né galera Se espetou todo Lá vem o gorilão Já todo machucadão Que vai passar pelo primeiro Pelo segundo Eu acho que ele vai ser lá no último Galera Ele é pesado Quase igual um de nudino hein O terceiro Não foi O quarto vai dar uma mega De uma levantada Porque o quarto é forte Pra caramba Caraca ele é mais pesado Que os dinos dinos hein E o quinto Quase que ele não foi hein galera Levou um socão na cabeça E foi jogado Pro triturador Caraca esse é novo hein Eu nunca vi esse mano Legal demais Ah lá O nosso alce Eu falo que vai ser no verde também Ou será que ele é levinho Eu já falo Não é levinho No próximo já vai galera Foi Foi E agora Vamos ver Ah já vai eliminar ele Que dó Levou Nossa não eliminou O louco passou Nossa Galera Bora finalizar com o Batman Se você gostou desse vídeo maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Bora bater 500 mil inscritos Até o final do ano Tá com 380 galera Até 500 mil É facinho Manos Vai ser no roxo hein Vai ser no roxo E eu tô achando que esse amigão vai longe Bora ver Vamos ver esse desafio galera Batman Vai levar já Ah se lascou Ah não Galera Muito mais Muito obrigado por assistirem Triturado Valeu e tchau